Olha essa aqui, menina de 15 anos de uma tribo indígena em Rubiataba, vai representar Goiás nos Jogos da Juventude em Aracaju. Ela é uma das três atletas que treinam um pesado à luta olímpica para trazer o título aqui para Goiás. Aperta o play. Ela entrou para a modalidade há pouco tempo. Foi no começo deste ano que a Kawane passou a praticar a luta olímpica, também conhecida como wrestling. Mas isso não foi problema. A jovem índia de 15 anos conta que desde os cinco pratica luta indígena, uma tradição na aldeia onde mora e que é bastante parecida. O objetivo aqui é derrubar o adversário e depois o imobilizar com as costas contra o chão. É preciso técnica e força. Coisas que a menina cujo nome em Tupi-Guarani significa falcão parece ter de sobra. Meu irmão falou para mim escrever, que já era uma coisa mais fácil para a gente, que a gente praticava sempre. E aí eu falei, ah, então vou me escrever. Me inscrevi. Ele começou a me treinar, ele e meu pai. A gente treinou muito e estou aqui hoje. Nos dias 11, 12 e 13 de setembro, Kawane e outros três atletas goianos vão representar o estado na modalidade, durante os Jogos da Juventude 2022 em Aracaju, capital de Sergipe. Paulo Henrique é o treinador. Embarca junto com essa turma dedicada e que conta com a presença do atual campeão nacional. Goiás hoje tem o representante campeão nacional nas duas categorias que ele competiu em 2019, que é o Max. E hoje a gente está subindo com a delegação com quatro atletas, sendo dois masculinos e dois femininos. Como é que estão essas meninas aí? Estão prontas para fazer bonito? Estão prontas, coração a mil, nervosismo um pouco lá em cima, mas nada que não vai ajustando aqui para os Jogos. As mais estão preparadas, vamos fazer bonito para Goiás lá. O professor explica que a luta olímpica é o berço de outras como o judô e o jiu-jitsu, por exemplo. A primeira luta que surgiu na humanidade, o objetivo bem simples e básico é pegar o seu oponente, derrubar, são as projeções que a gente fala, e projetar ele de costas ao chão e segurar. Eu preciso segurar ali por quatro segundinhos e a luta se encerra ali. Tem que ter força, agilidade, muita velocidade e muito preparo físico. A Cauane, ela vive na aldeia Carretão, no município de Rubiataba, e ela faz questão de representar o povo dela, essa etnia dos Tapuia, bem a caráter. Já está com a pintura na pele. Você me explicou, né, Cauane, que essa pintura pode durar alguns dias. Quanto tempo que ela fica aí? Normalmente fica de 15 dias, mas como ela está mais fraca, fica de 8 dias. E o que que essa pintura representa aí nos seus braços, no rosto, nas pernas? Essa pintura pra nós representa força, né, isso aqui dá muito ânimo pra gente, dá muita força de vontade. E é isso. Com o que que ela é feita? Com o genipapo e o carvão do Buriti. E além disso, né, pra trazer um charme a mais aí pra você, você está com o cocar. Com o cocar, que isso aqui é a beleza da mulher indígena. Sabrina luta jiu-jitsu há 6 anos e agora quer fazer bonito na luta olímpica também. Muda algumas coisinhas, mas elas são bem parecidas. É isso aí, meninas. Estamos aqui na torcida por vocês. Vou estar de lá campeão, hein, trazer uma medalha aqui pro nosso estado, né, pra minha cidade também. Estou lá pra ganhar. Com muito orgulho. E Marti, a gente fica na torcida, sem dúvida nenhuma.